Um abraço de tão apertado Não faltava E eu me questionava se Você quer me amar ou ferir? Você quer me partir ou partir? Adeus, estou mais uma vez Pedindo pra você desculpas Talvez pela última vez Estejamos trocando segredos A gente comunica agora por carta E não telepatia E o que conectava agora afasta E o que é do melhor em nós não presta Um abraço de tão apertado Sufocava E eu me questionava se Você quer me amar ou ferir? Você quer me partir ou partir? Um abraço de tão apertado Sufocava E eu me questionava se Você quer me amar ou ferir? Você quer me partir ou partir? Adeus, estou mais uma vez Pedindo pra você desculpas Talvez pela última vez Talvez pela última vez Estejamos trocando segredos A gente comunica agora por carta E não telepatia E não telepatia E o que conectava agora afasta E o que é do melhor em nós não presta Um abraço de tão apertado Sufocava E eu me questionava se Você quer me amar ou ferir? Você quer me partir ou partir? Um abraço de tão apertado Sufocava E eu me questionava se Você quer me amar ou ferir? Você quer me partir ou partir? Você quer me partir ou partir?